Hahahaha 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 Não ria não Não ria não Não, eu não ria não E tem mais A mãe dele falou que você é corno Aí vem E tá filmado Aí deu aquela queimada Ai bicho é safado E ela tá aqui viu Ela tá aqui bem atrás de você Tava quebrando a porta ali embaixo Essa semana Achando que tu tava lá dentro Eu disse tudo a ela Ela falou que ele é um corno E eu vou falar outra palavrinha Que eu não sei se eu posso falar Tá no vídeo lá galera Tiringa é um safado Um corno e um falão Que era um fuboca Tava com um cabo de vassoura dessa costura Batendo na porta e eu falei o que a senhora vai fazer com esse cabo de vassoura Eu vou enfiar Dele para sair na boca Deixou eu morto de vergonha Diz que o senhor era mão quebrada quando era pequenininho Ai rapariga da festa Eu queria pegar aquela queimada aqui Não, de novo Ela ainda tá veinha Aguenta mais não Eu ia dar uma Um charrado de urenal Eu não ia deixar o cabelo Eu ia deixar ela careca Não, mas agora eu estou fazendo a maldade Na época eu estou fazendo a Oxe, nossa Tiringa Tiringa Safada Não se preocupa com isso não rapaz Tu não é corno não rapaz Tua cabeça não cabe chifre não Cabeça quadrada desse jeito Como é que bota um chifre? Ela botou Botou Tiringa Ela botou e ainda falou lá Quem foi Eu não vou citar o nome aqui não Para não comprometer o fulano Foi com o maçalinho Foi com o maçalinho Tava que 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 Cachaceiro do urenalinho Ele só puxou a maçalinho Seu maçalinho Seu maçalinho era desse tamanhinho Agora tinha uma coisa Ele não fazia uma viagem De De Quatro KM Para não levar três Dois, três, quatro litros de cachaça Ah, hein porra Ele levou dois daqui para lá e dois de lá para cá Quatro KM era um rito Ah, mas Era pior de que Não, não tinha Não tinha Aquele Chevolé Queixo duro Que antigamente Quando se dava uma acelerada e um rito uma vez Mas se era isso Então E ele dirigia um queixo duro? Oxe Então o cabo era bom meu irmão Vocês querem saber o que é pesado? Pilote dirija um queixo duro, um chevolézão Aquele que a A A Como é que fala? O capo dele é de uma cor de branquinho e as vezes ele é azul Para você ver Por isso que eu falo, bom no bom todo mundo é É Dirigir um arraio no que zero é bom Igual tu dirige os carrões agora Agora dirige um queixo duro, ou seja Massalinha é o cabo da peste mesmo, viu? É bom É bom Eu estou bom em você Por isso não Ele botou porque aquela safada Caralho É safada mesmo eu pego ela Eu pego ela Eu vou cortar as luzuras dela Porque quando ela morrer chegar lá no inferno O casamento de sadaque foi tirinha com uma dor Se tu cortar as orelhas dela me empresta menos uma Ah Aí você vai se lascar, aí você corta a mim Não, eu souber uma orelha dela Ah, mas pronto E E você para sambear um Contra mim não, a roça precisa mais que é um semente É verdade Oxe Você quer desgraçar uma roça de carrapista Pando, pando Só um pé Bote Pega, olha Eu vou lhe dar uma orelha dela para você ver Um chifre que você não vai comer na sua vida Tu que o diga Hã? Tu que o diga Ela está aí, está na cara Olha ela descobrindo agora Joga aqui Não, mas pelo menos o Tonho veio um fio de origem Que cuida do pai Não precisa botar no asilo Na, 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 na No abrigo Não Ah Como é que você faz? E tu leva até para onde? É cachaça É Não, mas eu tenho que levar para você É cabaré É mesa de jogo De boteca de cama Deu para você Leva mesmo Prefere estar nesse do que deixar ele no outro Abandonar? Abordona nunca É pagando Só que ele entra com um tronquinho da aposentadoria dele Mais nada, Marilu Pronto Ah, olha Está bom demais Está vendo aí? Pronto Se lasque para casa do caralho Não quer nem saber Ele vai cuidar de você Não, deixa você cuidar mesmo Eu me cuido Vê se cuidar mesmo aí Não dá certo para mim Não dá certo não Aí é desmanteiro Poxa Já passei por essa situação Eu pedi esmola Porque não tinha um sábio aí E por falar em pedir esmola Tu já foi pobre, não já? Porque hoje tu é rico Hã? Tu já na final ele hoje dá dano para viver Não é rico Não dá para viver Não dá para viver não Não dá para viver uma porra Estou vivendo Não mais para viver não Mas fala aí para o mundo inteiro saber Aquelas histórias que tu contas Tu já foi pobre sem dinheiro É verdade ou é mentira? Toda a vida tu foi fazendeiro? Não Ah, onde? Tu já foi pobre? Eu? Já passou dificuldade? Toda a vida eu fui fazendeiro Agora não tinha nenhuma fazenda minha Acho que a minha A vida é minha Não, falando sério Mas tu já foi pobre Tu já passou necessidade Ficou um cara sem salário mínimo e coisa e tal? Já foi pobre na vida? Ave Maria Quem não já foi pobre? Não sei que eu nunca fui Me conta para mim o que é que um pobre passa na vida que eu nunca sei Essa é a mesma situação que você está com Eu também não sei o que é ser pobre não Eu vivi uma temporada sem dinheiro Agora pobre eu nunca fui na vida Eu vivi uma temporada sem dinheiro Dinheiro é questão de tempo É verdade Mas enfim Bom, mas teria que esperar até o mais velho E essa temporada na minha vida Quando vai passar que nunca acaba? Quando morrer Charme Vai demorar Eita temporada da desgrava Aí já vai demorar um dia Não, sem brincadeira nenhuma Pessoal estava falando sério Ei, o caba liso é ruim E tem mais Quando o caba está sem dinheiro Todo mundo te humilha É Todo mundo te humilha, rapaz Até os porcos Aí Eu me lembro que um tempo Rapaz, mas eu vivi um tempo Eu nunca pegava num centavo Eu digo Pelo amor de Deus Para que que inventou dinheiro Se eu não tenho o direito de pegar nele? Porque dinheiro é cruel Se você não souber lidar com a situação Eu vinha dizendo para meu filho O mundo é assim Uns tem mais dinheiro Outros tem mais pouco Outros não tem nada Né? É para isso você saber Trabalhar direitinho Para você conquistar E tem mais Tem gente que não tem Porque não faz por onde tem mesmo Né? É verdade Entendeu? Mas teve um tempo que eu estava tão liso Meu irmão Que toda porta que eu passava Eu escorregava e caia lá na freta Liso, 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 liso Mas os caba me humilhavam E todo mundo me humilhava, rapaz Todo mundo me humilhava Era situação difícil, rapaz Aí o que que acontece Eu pensei Nessa época eu até pensei De vir aqui e ter que tomar um dinheiro emprestado Na época Hoje é que eu preciso mais não, graças a Deus É Aí você ia arrumar? Você ia arrumar mesmo Ia perder sua viagem Ia gastar o seu trocado com o seu troco de lá para cá E daqui para lá para onde ele chegava Mas ainda tinha uma esperança comigo Eu lhe dei dois caminhos Pelo menos se eu não me arrumar o dinheiro Eu pago o freto do carro para me voltar Ah, pior Aí era que era pior Eu podia lhe dar um conselho Que fosse de pé de uma galinha Aí Eu Tudo que eu vou fazer Eu faço os planos É uma viagem É tudo Aí nesse dia eu pensei comigo Tem dois caminhos Eu vou fretar um carro Eu vou lá Porque de mototáxi Não De lá para cá eu vendo a carro Meu nariz O bicho grandão Um capacete e tudo voava As orelhas também de abano Aí ia atrapalhar a carreira da moto Eu digo vou fretar um carro Eu vou lá Tomar um dinheiro emprestado na tirinha Se eu não tiver para arrumar Eu vou pagar a passagem de volta Aí você Ainda bem que eu não vim Porque eu disse Se tirinha eu não resolvi Nada do meu problema Vou me acabar com a cachaça Mas toma Aí eu tenho um primeiro Tenho um primeiro Que é meio Meio fuleiro Aí disse E eu vou também E eu disse E o que é que tu quer lá Porque tu não tem dinheiro Tu não está precisando de nada Ele disse Não e eu vou me acolhear com o Tonho Para me ser um Fumoca Vou ser fumoca também Aí eu acabei a vida Ah pois pronto Vocês iam fechar a cidade aqui Ou iam morrer ele no cacete Porque na hora que a gente Se eu pegar assim Encarar assim Direitinho Fizer a O procedimento A constituição de vocês Aí você Sim vai ser meu padrinho ou não Vamos embora Já vamos embora Vou viajar Já vai Eu vou pensar em seu caso aí Mais um momento E depois eu Eu lhe aviso Não dá para mim O afilhado tem que ir todo No mínimo Uma vez por semana Tem que tomar a bênção Padrinho Mas hoje nós temos o whatsapp Eu mando a bênção de lá Eu mando a bênção pelo whatsapp E você manda Cada uma bênção que eu mandar Você bota duzentos reais Na conta no fixo Não Então é melhor você ficar lá Que você paga dinheiro Pode ficar sem Pode ficar Paga o mesmo E o padrinho não tem dinheiro não Padrinho Não mas aí O padrinho tem dinheiro ou não tem dinheiro Isso aí que eu tenho medo de ir afilhar de batim Quando o cara Quando eu digo Rapaz é o seguinte Eu sou muito chamador de nome Padrinho E não gosto de menino de jeitinho Para não desculpar Aí o cara De ficar logo meio esperto Eu não tenho afilhado de batim Porque meu padrinho dizia Toda vez que eu ia lá Menino era brincadeira não Eu vinha hoje e lá Amanhã já estava de volta Aí foi indo até Muitas semanas Ele Ele me dava Naquele tempo era dois tons Dois em réis Ele estava afilhado Aí Eu fui uma semana fechada Quando fui na outra semana Eu fui Também cheguei lá Foi mesmo que não ter chegado nada Com minha bênção ele Deus Deus te abençoe Deus Eu me amando de Guayaquil Aí saiu o dinheiro Opa para a rapadura na Na estrada Ela lá na espécie Minha feira Rapadura hoje está garantido Meu amigo Esperei até de noite Nem me fiz Virei de lá para cá Quando cheguei E o povo dizendo Que a estrada lá Era mala-sombadita Naquele tempo De um negócio de lobisomem Hum Eu cheguei de baixo Do embozeiro Grande do embozeiro Do embozeiro da raiz Uma porca de barcurinho Uma porca ainda deste tamanho Quando eu Vi o jumento Tico-tico-tico Jumento deste tamanho Aí a porca balançou a luz Baco-baco-baco Quando eu bati Pronto agora eu me desgraçei E esse jumento assolerou Espantou Se desceu de cabeça abaixo O carro chega a fazer assim Que nem cabe de coxa E eu segurado em cima Vala-me Deus Vala-me Deus Sei que foi indo até Passem Atravessando né E quando eu cheguei cá Eu digo meu padrinho Vá para puta que pariu Nunca mais na minha vida Eu vou lá Eu não fui mais Nunca mais fui lá E fui Fui quando ele morreu Tá bom? Mas é verdade mesmo É? Padrinho tem que abençoar O afilhado Não abençoar Mas dá dinheiro Dá conselho Sim Dá conselho Mas dá dinheiro Sabe o que acontece? Você não quer ser meu padrinho Ou vai se arrombar Cu de gambá Cu de gambá Fila da puta